Não tem jeito? Vai ter que andar na chuva de moto? Ah, e você tem aquela roupa, aquela roupa de motociclista de cordura. Cara, não adianta. Nas chuvas fortes, essa roupa também entra água. Então é o seguinte, você vai ter que optar pela boa e velha capa de chuva. Não adianta, não adianta. E eu vou dar uma dica para vocês de como você pode chegar na loja e comprar de maneira correta a sua capa de chuva. Então, essa é uma dica legal. Já se inscreve aí no canal, ativa as notificações, compartilha e curte esse vídeo. Vamos lá! A princípio você pega a sua roupa normal que você anda de moto, se você não tiver aqueles conjuntos de cordura, por exemplo. Você pega a sua roupa normal que você anda de moto, né? Ou se você tiver também aquela roupa de cordura, você veste essa roupa de cordura, vai na loja, escolhe uma capa, um modelo de capa legal. Você compra uma capa de qualidade boa, porque vai durar bastante tempo, né? De preferência, se for aquela capa forrada, né? Melhor ainda. Vale a pena o investimento numa capa de melhor qualidade. E você coloca a sua roupa e veste a capa por cima da roupa. É, né? A roupa que você anda de moto. Seja ela roupa comum ou essa roupa de motociclista de cordura. Ali você mexe os braços, mexe a perna, estica a perna pra lá, levanta a perna, abaixa, faz os movimentos. Pra poder ver o tamanho certinho, se ficou confortável, se não ficou justo. E não tem problema se você for vestir a capa sem essas roupas aí, só de short e camisa, se ela ficar larga. Não tem problema, problema nenhum. O negócio é você se proteger da chuva. E você comprou a capa, você tem opções também de comprar ali uma polaina pra poder colocar na bota, né? No pé, no tênis, no sapato, alguma coisa. E também tem aquelas galochas. Aquelas galochas de borracha também que são boas. Pra você poder estar utilizando. E também você tem a polaina de guidão. Que ajuda também. Então, ó, essa aí é uma dica legal pra você que quer andar de moto na estrada ou na cidade. Nesse tempo chuvoso aí. Não tem jeito, né? O legal seria se a gente pudesse evitar de andar de moto na chuva. Mas não tem jeito. Então, segue aí essa dica interessante pra você. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.